Oi, eu sou a Sara Não Tem Nome e você está ouvindo o Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar Sobre Música. Oito anos após o último álbum em carreira solo, Sara Não Tem Nome está de volta com A Situação. Marcado pelo forte discurso político e diferentes reflexões que dialogam com a história recente do Brasil, o trabalho destaca a capacidade da artista mineira em tensionar a experiência do ouvinte, mesmo partindo de uma abordagem bastante reducionista. Em mais uma edição do Por Trás do Disco, eu, Kleber Fack e meu amigo Renan Guerra recebemos a cantora para desvendar os segredos que envolvem o processo de produção do material. Ouve aí! Oi pessoal, eu sou o Kleber Fack. Olá, eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje, como vocês já ouviram, a gente recebe ela mineiríssima, Sara Não Tem Nome. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, boa tarde. Estou contente de estar aqui hoje para falar com vocês. Boa. Sara, a última vez que a gente ouviu o seu trabalho em carreira solo foi há oito anos. Na época você cantava que os dias eram difíceis de se viver, mas eu acho que ninguém estava preparado para essa mudança que rolou no cenário político e cultural brasileiro. Eu queria que você comentasse o quanto todas essas transformações que vão desde o impeachment da Dilma até a eleição do Bolsonaro e atual posse Lula, meio que contribuiu para esse processo de produção do A Situação, que é o seu segundo álbum em carreira solo. E se todas essas movimentações foram meio que uma resposta de porquê foi um disco que levou tanto tempo até ser gestado, né? Oito anos é um tempo muito longo normalmente entre um trabalho e outro, né? Sim. Nossa, uma pergunta que tem várias dentro delas, né? Então vou tentar de alguma maneira ir costurando as questões. Então, pois é, eu estou até ainda meio atônita, né? Que o lançamento aconteceu agora, esses dias, e já é um trabalho de muitos anos, como você colocou, e nossa, eu estou até meio que sem fôlego, porque é um alívio ter conseguido lançar esse trabalho e, ao mesmo tempo, para mim é um pouco chocante, assim, estar falando dessas questões, quase um pouco mais de uma semana, né? Depois desse episódio escabroso, né? De destruição, de terrorismo, de fascismo, do que há de pior que aconteceu. Porque eu estava com uma sensação assim, nossa, o ano vai virar, eu vou lançar o álbum, quase que uma memória dos anos anteriores, né? Assim, como se fosse fechando uma porta e tal. E, infelizmente, as coisas não são tão simples assim, né? É muito mais complexo, então, estava uma semana antes o pessoal comemorando, com a entrada de um novo governo, né? E com a esperança, com a luz do fim do túnel que abriu, pelo menos para mim, eu acho que para a grande parte da sociedade brasileira, né? Principalmente quem trabalha com arte e cultura, acredito que estamos alinhados ideologicamente, pelo menos espero, torço. E aí veio esse pesadelo, né? Assim, algo que a gente já esperava, mas mesmo assim, a gente não, né? A gente não tem certeza do futuro, de como as coisas vão acontecer e tudo mais. Então, foi na mesma semana do lançamento do show, ter acontecido isso me desestabilizou, assim. Fiquei meio, tipo, nossa, que pesadelo que não acaba, né? Tipo assim, é uma luta sem fim, da gente não poder ter um minuto de paz, né? Comemora num dia, no outro, já está isso. E ao mesmo tempo, sentir de que o álbum, as mensagens aqui estão, eles são muito necessárias, assim, de estar falando sobre isso. Não é só uma memória de algo que passou, mas algo que está acontecendo, né? Que está vivo dentro da sociedade. É, e não só no Brasil, né? São movimentos que reverberam no mundo todo, né? Assim, e o álbum como um todo fala disso, desses ciclos, né? Passado, presente e futuro. Tem uma coisa meio de manta, do movimento circular, de vai e vem, de foi e volta. E o que deu start para esse raciocínio do álbum foi Deja Vi, que é uma música que eu fiz logo após o golpe da Dilma, que foi essa sensação de que ali era uma abertura, né? Das portas do inferno, literalmente. Que tinha um prospecto, assim, de coisas terríveis aconteceram, e infelizmente foi, né? Pior do que a gente imaginava, assim. Eu acho que foi se desdobrando de uma maneira, assim, surreal, né? Os acontecimentos no Brasil e ainda com pandemia. Então, assim, eu queria já, né? Eu sentia que tinha muita coisa para falar no álbum, mas eu não imaginava que ia ser tão denso. Então, eu tentei ser muito honesta nas músicas, nas mensagens. Eu sou muito visceral, assim. Eu tento trazer o que realmente eu estou percebendo. Ao mesmo tempo, também trazer um pouco da minha ironia, do meu humor meio tragicômico e debochado e meio inocência. Essa coisa meio delirante, né? Que a gente passa, que eu acho que a cultura de memes brasileira traz muito isso, né? Da gente tentar, de alguma maneira, compreender e dar vazão a toda essa loucura que a gente vive, né? Assim, então, de maneira resumida, eu acho que esse tempo que o álbum demorou para ser gestado tem muito a ver com o que eu estava vivendo mesmo, assim. Ah, o álbum agora vai ser isso, mas aconteceu outra coisa, então vai ter que entrar tal música. E aí não vai dar para gravar porque está na pandemia e ninguém pode encontrar. E aí, tipo, não tem grana porque tal parceria acabou, porque a pandemia... Sabe, assim, tudo meio que atravessando. Então, é um processo vivo mesmo, né? A vida vai acontecendo enquanto o álbum vai sendo produzido. E, então, foi muito forte para mim de poder também me conectar com várias pessoas à distância, amigos dando uma força muito grande para o projeto acontecer. Mesmo a gente tendo conseguido aprovar um projeto, ter o patrocínio da Natura, muitas coisas estavam fora, né? O projeto não dava conta de tudo. A gente propôs muita coisa também, né? De ter o álbum, de ter registro do lançamento, de ter site, de ter diário. Enfim, muitas coisas para pouca grana. Mas que, no fim, a gente foi conseguindo contornar, gravar coisa em casa. Um amigo que faça cinco funções, outro que a gente faz uma troca, eu faço um trabalho para outra pessoa. Então, a gente foi conseguindo adaptar para o álbum também ter uma qualidade que eu queria entregar. Eu falei, ah, não estou há tanto tempo para também fazer um trabalho que eu jogue e eu não me sinta realizada, né? Que eu acho que, para mim, a primeira coisa é eu ficar com a minha consciência tranquila de, tipo, fiz o máximo que eu pude. Todas as pessoas envolvidas estão contentes com o trabalho. E isso, para mim, é essencial, assim. Eu não gosto de trabalhar pensando assim, ah, é só porque é uma obrigação, porque eu tenho que lançar uma coisa, porque é de três em três meses, sabe, essa coisa meio... Sim, aquela lógica de Spotify, né? É, lógica de Spotify, eu não posso perder o seguidor, tem que ter play, eu tenho que chamar tal pessoa para parceria, porque isso aí vai se agregar. Tipo assim, não estou julgando quem faz, né? Cada um toma suas decisões de como quer seguir sua carreira, sua vida. Mas não é isso que me move, assim. Acho que eu sou muito romântica nesse sentido, tipo, artistas antigos, tipo, poxa, eu vou chamar tal pessoa porque a voz dela é incrível, porque ela se conecta com essa música. Eu vou falar disso porque eu acho que precisa estar sendo falado agora, mesmo que não seja algo que vá, tipo, estourar e que todo mundo vá ouvir. Tipo assim, que é uma angústia, óbvio, não que eu queira ser uma pessoa hermética, mas, ao mesmo tempo, é um sentimento de dever, sabe? De estar falando alguma coisa que eu sinto que é relevante, que me toca, assim, que eu acho que não veio a mim à toa, sabe? De eu ter chegado naquela reflexão, naquelas coisas terem me atravessado. Legal que você falou isso da questão colaborativa, porque você é essencialmente um artista em carreira solo, você tem um outro projeto que é o Tardá, e que você lançou um disco aí no meio desse processo em 2020, se eu não me engano, né? Que é um disco bem bom, inclusive. Queria que você comentasse um pouco dessa sua relação com esses colaboradores, e principalmente desse contato que você teve mais próximo com a Desiree Marantes, que é uma artista que eu gosto muito, que trabalhou com Papisa, trabalhou com muita gente foda, e com o Vitor Galvão, que são seus co-produtores, porque eu lembro que lá no primeiro disco você trouxe toda a galera meio que do bike pra tocar junto com você nesse processo de composição, mas como que foi fazer esse disco e essas relações com outros artistas da cena independente brasileira? Eu sou bem libriana, então, pros loucos da astrologia, sabem que os librianos sempre estão andando em bando, né? Eles sempre precisam de estar com a gangue. E no primeiro álbum, né, teve esse momento que eu conheci o pessoal do bike, que tava fazendo a residência na Red Bull, e foi um álbum com muito menos tempo, né, de produção, com menos verba e tal, então ele foi bem mais conciso no sentido de pensar arranjos, né, de chamar outros convidados. Eu tava há pouco tempo em São Paulo, não conhecia muita gente, então eu queria mais trazer um pouco da força daquelas canções, minhas primeiras músicas, que tivessem uma identidade, mas que fosse um álbum onde a canção fosse priorizada, né, assim, não tinha tanto esse trabalho de arranjos, de texturas e timbres mais elaborados, que foi ter nesse álbum depois eu já ter percorrido, né, a Tarda, que é um projeto que eu fiz parte, e que a gente grava um álbum todo, sozinhos, muita coisa produzida em casa, pesquisa de timbre, e eu trouxe muito disso, né, desses conhecimentos pra esse álbum, parcerias com outras pessoas também, né, a Desirê, que a gente já tá fazendo coisas há muito tempo, a gente tem um projeto meio maluco, que é a Rick Comori, que são umas músicas meio de protesto, meio doideira, experimental, videogame, enfim, e que nesse momento da situação eu falei, nossa, eu acho que eu vou trazer, né, várias pessoas que eu fui conhecendo nesse percurso pra trabalharem comigo mais num lugar que eu tô fazendo essa direção artística, que eu tô fazendo essa produção, porque eu tenho em mente o que eu quero. Então eu preciso dos meus amigos pra me ajudarem, né, a tirar da cabeça e colocar em prática. Então a Desirê é uma pessoa que, né, colabora com vários projetos, já tá aí há muito tempo fazendo coisas, e tem um conhecimento incrível de equipamento, de timbre, tem mil sintetizadores e pedais e microfone. Ela é uma nerd de primeira, assim. Nerd total, assim, ela tinha um show até legal com harmônicos, que ela pedia a galera pra dar, por exemplo, o tom, ia fazendo as músicas na hora, ensinando sobre os pedais. Então ela é essa pessoa, assim, que tá sempre investigando e pesquisando, e ela foi muito isso deles, eu tô querendo um timbre grave e tal, monstruoso, terremoto, ela, nossa, vamos o tal síndico que a gente vai achar. E também ainda na amizade, me dando essa força pra, tipo, nossa, pandemia, como é que a gente faz a coisa à distância. E eu queria uma coisa muito orquestrada, eu falava com ela como referência do álbum forte, é Philip Glass, eu falei, Desi, eu quero aquela vibe de, tipo, cordas e sopros e vozes repetindo, e ela pira muito, né, que ela vem na música erudita. Sim. Então ela super, a gente tinha essa linguagem, esse diálogo muito aberto, que eu falei, eu não quero fazer um disco de rock, tipo assim, não é coisa roqueira, sabe? Não que eu não goste, tem a influência, mas não é um álbum de rock. Eu não quero me prender a um estilo. E a Desi é uma pessoa que super tá nessa vibe também, de misturar, né, por trabalhar com projetos de outras artistas, como você citou. Então a gente conseguiu ter essa troca muito legal. E o Victor Galvão, que é da Tarda, né, que eu fazia parte, depois da pandemia a gente lançou o álbum sair, o pessoal tá todo em São Paulo agora, eu tô meio BH, meio São Paulo, meio agora, entendendo que o mundo voltou, né, me movimentando. Eu tô falando assim, eu tô me movimentando pra conseguir, né, fazer as coisas. E a gente já tinha elaborado uma linguagem muito legal. Eu e o Victor, durante o processo da Tarda, ele fez parte da banda ainda no Quando Tava Omega 3, que a gente fez uma banda aí, eu, Vanessa de Miquelis, Duda, Julian, que era um duo de post-rock, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso também de trazer essa densidade, esse peso que o Victor tem de referência de tipo assim, de nós e de drone e de uma parte técnica, assim, super legal que ele tem de gravação caseira, enfim. De uma parceria, de amizade. A gente estudou junto na Belas Artes, a gente fez arte visuais juntos. Então, quando o projeto já tava mais avançado, né, que primeiro entrou a Desirê, eu chamei o Victor pra estar junto também. Eu falei, Victor, eu acho que, tipo assim, é essencial você estar junto, porque a Déjà-vu mesmo, que é a música que deu o start, foi uma música que eu fiz muito influenciada pelo Victor, Vanessa e Gil, porque a gente tava tocando juntos, né, e tem muita essa troca, assim, de eu estar entrando no universo mais do post-rock, do nós, da música instrumental, porque eu era muito mais canção, folk, pop, e a galera, tipo assim, eu era muito certinha e a galera, tipo, estragada, né? Eu ia lá e ficava uns arranjos pesados. Eu falei, gente, que isso? As músicas tão ficando muito, tipo assim, a galera ia no show e falava, nossa, isso, tipo, do mal agora, a versão do mal. E aí chegou depois do final, tipo assim, eu que tava mais sujona e a galera tava meio pop. Então, assim, essa mistura, né, que vai rolando, assim, é muito massa, né, porque acho que quebra muitas ideias que a gente tem, né, ah, meu estilo é esse, ah, eu produzo dessa forma, eu crio, assim, eu escrevo assado. E aí, quando a gente se permite criar juntos e se contaminar, né, com o que o outro traz, é muito rico, porque os horizontes só se ampliam, né? Pelo menos pra mim, foi incrível o tanto que eu senti que eu fui crescendo por essas trocas, essas influências dos meus amigos. Legal. Você falou de influências, acho interessante pensar também nas suas referências pra construção desse trabalho, né? Você cita como uma referência estética importante à videoarte e à situação, que tem o mesmo título do disco, do Geraldo Anhanghamelo, que é um plano sequência no qual ele bebe uma garrafa de cachaça e repete muitas vezes a frase a situação social, política, econômica, cultural brasileira. E eu queria entender como você chegou neste vídeo e quais são as outras influências que te moveram nesse tempo, porque acredito que nesse processo longo também essas referências também acabam mudando, né? Claro. Pois é, esse trabalho mexeu muito comigo quando eu vi, porque ele, na verdade, é muito simples, né? É um plano sequência P&B do início da videoarte no Brasil e ele nessa ação que é beber essa garrafa de cachaça repetindo essa frase, né? Que você falou, a situação política, social, econômica, cultural do Brasil até ele ficar assim, ele começa a gargalhar, ele fica meio deprimido, ele cai na mesa, essa coisa meio desarranjada, né? E que eu me identifiquei muito pensando que a gente estava nesse momento de novo, né? De estar assim, tipo, o que que está acontecendo no Brasil, né? Assim, e que buraco que a gente está fundando? Porque ele falou no contexto de ditadura, né? E a gente não... Sei lá, no refluxo, né? De todas essas questões de autoritarismo, de censura, de violência, enfim, do pior, né? Que a gente já tinha visto. Então, eu achei que, de alguma maneira, trazer a memória desse trabalho e esse nome que eu acho muito forte, porque é muito cirúrgico, né? Assim, a situação. E, tipo, a situação é XYZ, passa por vários lugares, né? Eu queria que fosse quase uma crônica, né? Um álbum que é uma narrativa cheia de crônicas de qual que é a minha leitura do que está rolando na sociedade brasileira. E, claro, né? Assim, na minha interpretação, a partir da minha vida pessoal, mas tentando trazer o que eu escuto das outras pessoas, o que eu leio no jornal, tipo assim, fazendo um... Deixando que esse caos aconteça, né? Assim, que eu não queria que fosse um álbum só de questões íntimas, mas também não é pretencioso no sentido, tipo, estou eu aqui falando, sabe? Não é também antropológico, né? Não é um documento nesse sentido analítico, mas é uma forma poética, né? De analisar como que eu estava sentindo as coisas, criando essa paisagem, né? Do que a gente viveu nesses últimos anos. Perfeito. E... Ah, só pra... Você falou... Desculpa interromper. É que você falou das outras referências, né? E, nossa, é muita coisa, é muita gente, assim. Mas essas pessoas que eu convidei foram referências diretas de eu estar convivendo, né? A Luísa Rosa, que foi uma artista que eu conheci durante a pandemia e que eu gostei muito do trabalho dela. Aí, por isso, convidei o Bernardo Bauer, que tem um trabalho incrível. Maravilhoso. Aí, pois é, eu quis chamar ele pra música do vazio, que eu acho que é uma música que conecta muito com a situação de Minas Gerais, né? Do sofrimento que a gente passa, desse medo de literalmente morrer afogado na lama, né? Assim, e de ser um lugar muito rico e ao mesmo tempo muito explorado e tem essa carga religiosa. Eu queria que, né, nessa narrativa tivesse esse peso e o Nadinho pra trazer isso. Eu acho que era a pessoa perfeita, né? A voz dele tem uma força, assim, uma delicadeza que me toca muito. O Tantão, que é surreal, né? Não sei se vocês já foram no show dele, mas é uma entidade, né? Uma presença, assim, catastrófica e densa e explosiva e também um artista muito delicado, né? Assim, que tem um trabalho em artes plásticas muito massa. E o Negro Léo, que também, assim, que eu conecto demais com as piras dele e com as falas e de ter essa coisa experimental, meio, sei lá, nova tropicália, que eu já vi uma definição que eu achei interessante, que eu acho que talvez conecte nesse lugar e de ser um cara muito aberto, que eu acho que me interessou muito nele, assim, de ser essa pessoa que dá pra você trocar uma ideia que é super cabeção também, mas que não acho que é hermético, sabe? Eu acho que ele consegue trazer um pouco dessa, de toda essa doideira, de toda essa poesia que ele tem de uma maneira que me acessa, assim, que tem um humor, que é pesado, mas que tem uma leveza também, o que eu acho que é uma natureza do meu trabalho. Perfeito. Vamos pro Faixa a Faixa, então? O disco começa com o Pare, que é uma música já conhecida, uma marchinha carnavalesca. Eu lembro que quando você lançou, que se não me engano foi ano passado, era véspera de carnaval, já, eu lembro que era muito quente e aí eu lembro, eu assimilei essa situação aqui. Por que você escolheu essa composição pra abrir e ela tem uma dessas características que tá bem presente dentro do disco que é a repetição? Sim. Então, foi uma coisa bem doida essa ordem porque o Pare tava meio assim, onde que encaixa isso? Sabe? Porque ela é muito, né, muito diferente do álbum geral, musicalmente, né? Tudo bem que conceitualmente ela tem a ver, a narrativa tá ali. Mas assim, uma marchinha de carnaval, quando eu fiz, eu falei, gente, será que é doideira e tal? E eu lancei ela como single, né? Primeiro, depois de não sei quantos anos, Sarah aparece um marchinha de carnaval, enlouqueceu, tipo assim, né? E aí, eu falei, poxa, vamos ver, né, o que as pessoas vão achar e tal, é outra proposta, porque muita gente, nossa, ela vai vir com uma coisa super emo e tal, e vem esse negócio. mas eu achei que ela tinha ainda um lugar das coisas que eu falo, que é uma marchinha de carnaval numa pandemia, com um monte de gente louca dentro do ônibus, com máscara, então, que é distópico, né, que é um negócio meio decadente, assim, e não é, é tipo isso, ela não tem aquele, é, aquela alegria mesmo, aquela fantasia, ela tem uma fantasia, mas uma fantasia, assim, meio, de uma quebra de uma ilusão, né, a coisa do Tom Zé, pra tudo se acabar na quarta-feira, né, e ela já começa com tudo acabado, tipo assim, já deu tudo errado, tipo, para que já não aguentamos mais, e eu achei legal começar um álbum que você já não dá conta de ir pra frente, e você, tipo assim, é uma, e você já começou estando numa viagem errada, é como se você já comou a droga, bateu errado, e dali pra lá você vai, você vai só naquela pira, sabe, assim, e de ter essa quebra que a pessoa começou no álbum, não, é uma marchinha, tal, que nossa, era do sopro, animada, doideira, quando já cai na segunda, ponto final, tipo assim, pare pra eu descer pra onde já chegamos no ponto final, e depois do fim, o que que vem? Deja vi, estou aqui de novo, é tipo, sabe, você caiu num, num, num labirinto, assim, e dessa coisa do, do mantra da repetição que tá no álbum inteiro, que eu até brincava que era tipo o mantra do mal, né, porque o mantra a gente fica, nossa, vou botar uma música aqui para meditar, arzenho e repetindo até que você entra numa coisa, de chegar numa, uh, sub, né, levitação e tô leve, e não, é um negócio que fica ali, tipo, uma paranoia, uma fritação, tipo, você foi, mas você voltou, e ao mesmo tempo, tem uma coisa também, é, que não é só feia e tensa, né, porque tem uma construção de arranjos e de instrumentos que são muito bonitos, né, pelo menos a minha percepção estética, assim, eles tentam te levar para o lugar também do belo, do lúdico, tipo, assim, aquelas vozes que eu brinco que a Igreja Sara não tem nome, né, dos corais, a gente tá naquela coisa quase que abre um feixe de luz no céu quando a gente começa a cantar em vazio, hoje não, então, esse, esse contraponto, pra mim, era interessante, de ao mesmo tempo que tem esse nóis, essa sujeira, essa coisa, né, assim, é, que incomoda, literalmente, com a música, tem também uma coisa quase celestial, né, de uma voz que te toca, assim, que parece que tá sussurrando no seu ouvido, né, que tá muito perto de você. Perfeito. Na segunda faixa, que a gente já começou a falar um pouco, ponto final, tem um tanto dessa melancolia, né, que como você falou, contrapõe com a primeira, com a primeira música, eu queria entender um pouco mais como foi a construção dessa canção. foi muito, sabe, esses momentos que você tá, literalmente, na pior, de tipo, gente, daqui pra lá, não tem pra onde, né, tipo, já foi, já chegamos, a coisa chegou no fundo do poço, né, e só que nunca que chega, né, tipo assim, depois do fim, o que vem, vem outras coisas, então, pra mim, ela tinha um pouco disso, assim, de eu me ver nessa cena, assim, de tá num, quase que num buraco escuro, e de ter essa construção que até a Desi rebrincou um pouco de falar que era a parte do álbum que era do, da parte de transporte coletivo, que tinha a parte que tava dentro do ônibus e ponto final de como você tivesse chegado também num ponto final, e não tem nada lá, e não tem como voltar, ah, é, ela era meio essa coisa, assim, de uma, de um sentimento de tipo, nossa, mas não tem mais o que fazer, pra onde ir, como, sabe, quando você fica assim, atônito mesmo, de, de tipo, nossa, não tem limite, é assim que é a vida, sabe? Perfeito. Logo em sequência, a gente chega com o Javi, que como você falou, foi o ponto de partida pra construção desse trabalho, e ela tem esse trecho que eu acho bem significativo que você fala, hoje, agora, as mesmas histórias de 50 anos atrás, eu acho que isso foi meio que composto na época dos 50 anos da, do golpe militar também, tem esse impacto, além da questão do impeachment da Dilma? Com certeza, foi assim, uma referência muito direta, de tipo, uma simbologia terrível, né, assim, de tipo, o karma total, que o karma também é essa ideia, né, de que vai e volta, as questões resolvidas, não, mal resolvidas, voltam, a discussão que a gente tá agora, né, não pode, né, anistia, como é que é isso, vamos de novo, cair na mesma, história que se repete, né, assim, então, ela pra mim foi esse start de tipo, esse sentimento de um delírio, de tudo girando, né, assim, desse movimento circular eterno, e sentir que, que é isso, que a gente não sai do lugar, a gente fica se repetindo, a coisa lá, eles reginam, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, e, e pra mim, assim, muitos momentos beirava eu ficar pensando assim, eu que enlouqueci, eu todo mundo que enlouqueceu, aquela coisa meio, sabe, de tá tudo no hospício, como é que é isso, de ser muito angustiante, assim, de sentir a minha saúde mental totalmente debilitada, mais do que já, já era normalmente, sim, e que uma saída era falar sobre isso, porque eu achava que, de alguma maneira, não só eu estava sentindo aquilo, então, é, era uma forma, assim, também de me conectar com as outras pessoas, né, nessa solidão toda, assim, de, de uma dificuldade de conexão, de diálogo, de entendimento, como sociedade com a família, não consegue, é isso, você não, sensação de que ninguém está junto, né, assim, é, isso me passou muito, assim, mesmo as pessoas que estão juntas, não estão juntas, né, de uma desconfiança em relação até a mim mesmo, né, de tipo assim, o que que eu estou fazendo em relação às coisas, à minha vida, ao Brasil, né, eu acho que uma coisa, uma cobrança também que me veio muito grande, tipo, como que eu posso atuar em relação a tudo isso que está acontecendo. você sente que ela mudou muito da versão original de quando você compôs para o que entrou dentro do disco? Ah, tiveram mil versões, sim, com certeza, inclusive, já saiu o álbum, a gente, nossa, mas aí tem que lançar aquela versão que fulana tocava com não sei o que, e aí a sua versão também com violão, com castanhola, nos ensaios, o pessoal, não, tem que ter versão, tipo mexicana com castanhola, meio, não sei o que, e aí eu falei, gente, que loucura essa música, cada um imagina num negócio. Ai, então assim, eu acho que o álbum é só uma coisa assim, botou no mundo, depois vem remix, vem versão de show. Sim, a gente chega então na faixa incomoda, que eu acho que tem bastante dessas coisas que você falou, que permeiam a ideia que você tinha para o disco. Tem os sopros, tem esse jogo de vozes, tem várias coisas que constroem ela, né, eu acho que ela é uma faixa bastante representativa do que é, o disco, mas também tem essa, essa melancolia, essas questões todas, né. Super, e eu acho que o legal dela é isso, de eu ter conseguido trazer muitas vozes, e dar essa sensação, assim, eu queria desse, desse embate do coletivo e do indivíduo, né, que a gente tem, assim, você discutindo com muitas pessoas, e tentando ser ouvido, ficava lembrando das discussões de WhatsApp, com o grupo de família, aquela coisa assim, ah, eu vou insistir, mas agora também não quero sair, depois aí volto, porque eu não posso deixar, te falar nada, e aí na época de eleição, vai bater boca na rua, depois você vai e fala, ah, eu não consigo, é melhor deixar tudo se fuder, sabe, essa coisa assim, que você fica desesperado, né, e eu acho que essa música tem um pouco, é isso, ela não é deprimente, ela não é triste, né, ela tem esse movimento, a cena que vinha na minha cabeça, você sabe essas, essas coisas que o pessoal pega cordas, esqueci o nome dessa brincadeira, que fica com as pessoas lá, Cabo de Guerra, é isso, eu ficava com a sensação assim, de Cabo de Guerra, assim, deu umas pessoas, ah, não, isso aí é bobagem, não discute família, lembra, você aí não é de família, não, você saiu do grupo da família, mas vai ter uma festa, e famílias, ninguém vai falar de política, eu falei, claro, eu vou chegar aí e abraçar todo mundo, como se nada, como se ninguém me quisesse morta debaixo da terra, né, vai ser assim, então, eu se deixo pra lá, eu se largo pra lá, eu acho que eles parecem, não, falando de tal, você não pode levar no pessoal, eu, claro, a política não tem nada a ver com a minha vida pessoal, né, não tem de maneira nenhuma, então, assim, todos esses conflitos, é, acho que influenciaram nessa música, assim, desse toma lá da cara, esse vai e vem, sabe, e que eu queria que tivesse ainda alguma leveza, né, nessa música, que ela não fosse também só ódio, como outras acabaram sendo, que a gente vai falar aí mais pra frente. Perfeito. A gente chega na faixa de número 5, que é Revers, Volte, Quatro, Casa, Ela é um dos poucos alívios, se é que eu posso dizer isso, assim, dentro do disco, ela tem uma pegada, de novo, como você já reforçou, tragicômica, ela traz essas discussões sobre capitalismo, sobre contas, e sobre essas dívidas que a gente vai acumulando ali, eu acho incurioso ouvir ela, na semana que a gente ouve esse rombo da americana de 40 bilhões, assim, como que foi isso? Não, eu tô achando perfeito o timing, aquele, se eu fosse uma marqueteira, só que eu não sou, eu não sei lidar com nada, eu ia estar assim, olha aí, gente, olha aí, eu fico velha, eu não quero que a realidade, tipo assim, a arte, não quer, não precisa ter ligação, tá? Como que foi, como que foi compor essa, essa música aqui, que cita cartões de créditos, dívidas, e até o bosque da esperança, aqui no, pro seu enterro? Pois é, não, isso é uma boa, eu acho que eu vou mandar uma proposta pra lojas americanas, pra ajudar eles a limpar a imagem deles, usando a minha música, que é uma propaganda, é só assim, que eu acho que eu vou conseguir ganhar dinheiro mesmo com música aquelas, mas enfim, tirando, eu tô meio palhaça hoje, gente, porque, é, tô meio assim, é isso, né, a realidade vai atravessando a gente o tempo inteiro, e o Brasil é um prato cheio, né, não tem um dia que a gente não, não tem uma, não é agraciado com grandes acontecimentos, mas, ela é uma música que ela até veio antes de Deja Vu, ela, eu nem, no começo eu nem pensava em colocar ela, mas depois eu falei, nossa, eu acho que ela tem esse alívio, um pouco desse alívio cômico, debochado, pra dar uma, algum respiro, como você falou no álbum, né, porque senão também, meu Deus do céu, quem vai aguentar chegar no final desse negócio, e porque, eu acho que ela tem, uma coisa de, de tipo assim, trazer um pouco dessa referência, da pop art, que eu gosto muito de falar de, de marca, né, de, de trazer uma coisa que, que nas outras músicas não tem isso, né, desse tipo de referência, e, e que eu acho que é uma zoeira, assim, do tipo de música que a gente escuta hoje em dia, né, é totalmente o contra, eu sou tipo assim, uma péssima vendedora de mim mesma, porque tem vários artistas que estão lá, não sei o que, no Camaro Amarelo, metendo, metendo marca o tempo inteiro, e meti não sei o que, e aí com a Balenciaga, pá, não sei o que lá, no Dente de Ouro, e eu lá, tipo assim, porra, eu sou miserável, eu não tenho onde, literalmente, eu vou ficar em moto, bosta da esperança, que é um cemitério, um funerário conhecido aqui, em, não sei se em Minas todo, mas pelo menos contagem, Belo Horizonte, e eu falei, velho, essa é minha realidade, qual que é a lógica de eu, tipo, do nada, montar numa moto, sabe, botar um sapato, gente, me empresta um sapato aí, que eu nunca vou ter a grana pra comprar, ou então eu vou fingir que eu tenho pras marcas me patrocinarem, tipo assim, eu não acredito nisso, sabe, é tipo uma falácia, tipo, eu não, pelo menos pra mim, assim, quando eu era adolescente, que eu ainda era panqueragem, eu falava, ah, esses artistas acham que me enganam, eles acham que me enganam, então eu não quero ser a pessoa que vai ver e pensar isso, porque quando eu vejo esses artistas, eu fico velho, tipo, é isso, tá, você acha que você vai me sensibilizar, porque você tem um sapato, tipo assim, enfim, acho que dá pra perceber que eu sou punk, né, gente, assim, eu sou bem anticapitalista nesse sentido, assim, então, essa música, eu acho que eu queria deixar isso, sabe, esse deboche que eu tenho com como a indústria se apropria da arte, da cultura, de tudo que poderia ser mais interessante, né, pra conseguir reverter a lógica, o capitalismo vai e vum, engole a gente, né, tipo, você é feminista, nós vamos comprar seu feminismo, você é anticapitalista, nós vamos comprar também, você é contra, não sei o que, nós vamos também, que a gente é o próprio diabo, tipo assim, então, eu acho que essa música tinha um pouco disso, assim, de tipo, por isso até o falsete, né, de eu não tô nem cantando com a minha voz, entre aspas, normal, né, de ser um negócio meio esgoelado, assim, incômodo, agudo, que vai lá no fundo do seu cérebro. E você, a gente ficou falando de consumo, de mercado, eu acho que chega, tem muito a ver com a faixa seguinte, né, que é agora, a faixa que tem participação do tantão, que você vai falar dessa mão invisível do mercado, e você vai brincar um pouco com essa coisa que a gente falou muito, pós eleições, que era o, cada um segurar a mão do outro, e você fala, ninguém segura na mão de ninguém, eu acho essa música fantástica, assim, de verdade, eu elogio aqui pessoalmente, porque é muito boa essa música. Não há mais tempo, não dá pra esperar, passou da hora da gente mudar, não há cura, eu falo que não é doença, mas a doença ainda não tem cura. Ai, que massa, gente, ela foi, eu realmente, quando eu fiz, eu falei, nossa, eu tô me sentindo com 15 anos de novo, que é o único, o único espírito que eu tenho, tipo, o espírito do momento, é ficar raivosa, e falar, tipo, muito puta, assim, tipo, os vizinhos na rua dando festa, sabe aquela coisa que parece, se você deixar, você avança alguém e morde, as pessoas que estavam, tipo, não, é uma gripezinha, a galera morrendo, e você avisando a família pra não sair, aí do nada vai lá e morre um parente, eu tava assim, sério, eu não sei nem descrever, assim, tava enlouquecida. Então, essa música veio com uma maneira, tipo, de dar uma descarga, tipo, tipo, gente, pelo amor de Deus, tipo, a única coisa que a gente sabe, que a gente tem, é nosso corpo, e a vida, e aí as pessoas colocam, assim, não, todo mundo pode trabalhar, e vamos lá, que a empresa não pode quebrar, coisa que, né, a gente falava, é CNPJ, é maior que CPF, né, tipo, assim, quantos CPFs valem o CNPJ? Então, a coisa do, a mão invisível também tinha essa coisa, né, de, tipo, assim, porra, pode estar a tragédia que for, que o capitalismo vai fazer da miséria, a fortuna, sabe, vamos lá, não sei quantos bilionários, cresceram no Brasil, enquanto tem um monte de gente comendo lixo, de comer no osso, e um monte de artista não fala nada, eu ficava, tipo assim, velho, tipo, ai, essas horas eu queria ser famosa, porque eu ia ser escrota pra caralho, tipo assim, eu ia apontar o dedo na cara dos outros, eu sei lá o que quer fazer, né, a gente nunca sabe, mas assim, essas horas eu ficava, nossa, eu queria ter alguma influência, sei lá se alguém, né, tipo, eu vi, mas eu ficava, assim, horrorizada em ver algumas pessoas fazendo arte, não fazendo nada, sabe, pessoas que realmente, né, tem muita grana, tipo, elas podem fazer algo, claro que eu não tô querendo expor, tipo, uma pessoa que tá numa situação de risco, ela tem que se colocar, né, em um lugar de violência e tal, de às vezes se expor e, e ser, né, assim, maltratada, mas isso foi, foi uma coisa que me deixou muito puta, assim, de, todo mundo é fofinho, né, ai gente, vamos todo mundo se ajudar, e não sei o que, tê, 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 e na hora que vai ver bosta nenhuma, as pessoas só estão interessadas em fazer caridade, porque dá like, mostrar lá que tá abraçando criança negra na África, e pronto, tipo assim, ai gente, desculpa, eu tô meio, tipo assim, vai me subindo, meu acidente é a Áries, vai me subindo aqui, vai chegando um fogo, aí, mas enfim, é que essa música é essa energia, sabe, de tipo assim, porra, não, não dá, não tem como. E de novo, contextualizando, estamos gravando nessa semana, onde saiu o dado que, o 1% mais rico do planeta, detém agora 2 terços de todo o dinheiro do planeta, e não mais 1 terço, como era antigamente, então, mais uma mudança aí, que casa perfeitamente com o disco aqui. Logo em sequência, a gente segue nessa leva raivosa e debochada, porque a gente tem uma música que também já foi apresentada anteriormente, eu acho que é o segundo single do disco, que é Cidadão de Bens, que é um trocadilho maravilhoso, como que foi compor essa faixa divertidíssima que a gente tem dentro do disco? Pois é, essa faixa aí rendeu coisas estranhas, porque eu fiz ela bem na época, quando o Bolsonaro entrou, foi o que, em 2016, se não me engano, 17, 17, 17, 18, 18, isso, parece que a gente passou uns 30 anos, assim, a sensação. Assim, gente, a cabeça tá branquinha aqui na imagem, que o pessoal não vai ver a imagem, mas assim, eu apodreci nesses últimos anos, meu Deus. E aí, assim, foi muito nessa tentativa de, tipo, o que é o arquétipo dessas pessoas que se dizem, né, Cidadão de Bem, que aí foi esse trocadilho meio infame, assim, de bens, né, que de bem só tem pra ele mesmo, e vem a nós, e família Bolsonaro enriquecendo, e preocupando com eles, e essa galera que, tipo, só quer grana pra si mesmo, falando que, né, quer ajudar as outras pessoas, enfim, essa hipocrisia, né, dessas pessoas que é a família, mas aí é um monte de pedófilo, né, que não quer que passe nada, que as crianças possam, né, se comunicar, quer retroceder a educação, e que uma coisa que as pessoas engolem no cerco, beleza, né, assim, que muitos pela ingenuidade, e outros pela perversidade, né, de se aproveitar desse discurso, e fazer tudo de terrível que fazem, né, então, a música vem nesse lugar de, tipo, apontar o dedo na cara mesmo, de, tipo, assim, são essas pessoas, que não, sei lá, que não é pra mim nem gente, sabe, assim, é, claro que eu sei que tem, é possível mudar, né, assim, não tô querendo também aqui fazer o tribunal da Sara, bem libriana mesmo, fazer o, tipo assim, tem que, mas assim, de ter um limite, sabe, quando a gente permite tudo, quando você vê eles estão com a cabeça, o pé na cara da gente, a gente, ah, gente, mas a gente tem que avaliar, né, porque, ah, o ser humano, fazer a boca rosa, porque o ser humano, tipo assim, então é isso, a gente vai dando corda, vai dando corda, quando vê o monstro já tá em cima da gente, né, então, eu quis tentar falar um pouco disso, e eu recebi muitos ataques, até ameaça de morte, tipo assim, eu recebi no Facebook, tipo, uns velhos lá, eu sou aposentado do exército, quero matar umas putas queidíssimas, igual você, tipo, me chamaram de psicopata, fizeram um print de uma mulher, que era assassina lá nos Estados Unidos, daquele, aquele grupo, eu esqueci o nome, tipo, um pessoal que matava a gente lá, influenciado por aquele cara que é um, os incels? Não, não, incels não, é um cara que mandou, ele não matava as pessoas, ele foi preso, porque ele manipulava um monte de gente, com uma seta pra, o Charles Manson, isso, isso, aí tinha uma seguidora do Charles Manson, que me lembrava, assim, tinha fisicamente um pouco parecido comigo, e começaram a mandar essas fotos de Charles Manson, desculpa, eu tô rindo, mas é porque é muito bizarro, pode rir, não é coisa de rir, é trágico, mas assim, porque eu fiz um post no Facebook, eu botei, sei lá, 50 reais, eu nunca ponho dinheiro nessas coisas, eu falei, nossa, tem tanto tempo que eu não lanço nada, é uma música no violão, puxa, eu vou botar aqui 50 reais, pra ver se o Facebook entrega, entregou, 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 entregou bem entregue, por quê? Entregou pros leões. Entregou legal, aí eu falei, não, é isso mesmo, é pra incomodar, não tô fazendo música também, só pra ser, né, band-aid. Sim, sim. E aí eu quis trazer ela, com essa produção, com uma outra cara, nesse contexto do álbum, porque eu achei que ela ainda reverberava, e aí agora, o que que foi? No final do ano, eu fiz um clipe com vários arquivos, do que que foi rolando no Brasil, do meme do cara preso na, na, na boleia do caminhão, tipo assim, daquele cara lambendo arma, falando o nome do Bolsonaro, ficando, aquele Freud explica, né, e outros episódios bizarros, o caminhão tombando lá, com eles fazendo aquele, aquela barreira de pneu, no meio da estrada, tipo, todas essas coisas horrendas, que a gente foi vendo, né, o robô do Bolsonaro, vestido de Brasil, e aquilo tudo já tava assim, gente, que coisa horrorosa, e parece, as pessoas vêm e falam assim, nossa, parece muito ficção, né, pena que é a realidade brasileira, e eu fui zético, assim, que bizarro, e eu meio assim, tá, né, beleza, final do ano ficou, né, que coisa horrível do Brasil, e aí me vem esse começo de ano, com cena do povo literalmente, cagando, dentro do, qual foi, do, do, do espaço, como é que foi, HFCF do, é, foram três lugares, da nada, literalmente, cagando com bandeira do Brasil, e quebrando as, aquela, enfim, derrubando, dando, madeirada, ferrada, batendo ferro no carvalo, e, aí, enfim, isso que a gente assistiu, e eu falei, gente do céu, como é que faz, o clipe virou brincadeira de criança agora, porque, o ponto é literalmente, se vale uma V2 agora, uma atualização aí, eu vou ter que fazer o cidadão do bem, Esparte 2, tipo, esse povo, lá preso no galpão, reclamando das marmitas, falando que as marmitas tão ruim, o velho falando que as senhoras, estão se urinando, tipo assim, e, e lá deitados no chão, estirados, gritando pelos direitos humanos, e aí, você fala, gente, o jogo virou, queridinha, como assim, direitos humanos, vocês não estavam lá falando que tem, criança de nove anos tem que ser presa, aí, agora, esse monte de velho aposentado à toa, e quer manter gente escrava dentro de casa, tá reclamando de marmitex, de nuggets, tipo assim, surreal, né? É, é, maluco, tudo que a gente assiste cada dia, parece que só piora, mas vamos seguir, senão a gente enlouquece. Desculpa, a gente pode ir me cortando, porque eu vou ficando assim, não tem problema, é porque é surreal mesmo a situação, não tem como a gente não ir, não refletir isso. ritmo nervoso. A gente chega então na faixa de número 8, que é Parque Industrial, que tem participação do Randolfo Lamonnier, e é uma faixa que eu acho que tem um pouco mais a ver com a sua região mesmo de contagem, dessas outras coisas que você mencionou anteriormente, né? Queria que você falasse um pouco sobre ela. Já posso aproveitar? O Randolfo é quem trabalhou com a imagem de capa do disco também, né? Isso. Randolfo é um super parceiro, assim, de muitos anos, a gente estudou também juntos na Belas Artes, e também faz parte da Tarda, fez a capa do álbum da Tarda, aquela que a gente tá na piscina lá, meio na embarcação. Ah, é muito bonita essa foto. Não, ele arrasa demais, assim, eu curto muito ele como pessoa e o trabalho. E aí, essa música, eu quis chamar ele pra cantar também, que eu falei, Randolfo, tipo, bora cantar, porque eu fiz essa música, tipo, sobre a nossa realidade, né? Fiz pra você, fiz pra nós. E eu queria trazer também um pouco do que a Tarda me influenciou, de trazer esses áudios de greve, né? Assim, de fábrica, de alarme, que na Tarda isso me abriu muito de pensar efeitos sonoros, de pensar as músicas como paisagens sonoras, né? Também, assim, não só tudo certinho, tipo, instrumentos bonitinhos e tal. E aí, essa música tem uma coisa muito afetiva pra mim, porque a história da minha família é muito ligada com fábrica de tecido, essa coisa de indústria, né? Eles foram pra contagem, que foi a cidade que teve a primeira guerra, a primeira guerra, aquelas, a primeira greve, gente, ainda não teve guerra em contagem, assim, oficialmente ainda não teve guerra, mas a primeira greve foi lá. E aí, eu queria trazer essa força desse, dessa minha história, da história do Randolfo também, da nossa família, que influenciou muito tudo que eu sou, desse sonho de ser artista e ficar meio mais como ser artista, família, todo mundo operário, fudido, explorado. E eu, tipo, falando, por isso mesmo ser artista, por isso mesmo estar nesse lugar de falar sobre essas coisas que a gente vive, que a gente escuta, né? Que a gente mesmo, que não diretamente, eu nunca trabalhei numa indústria, mas, assim, a vida da minha família foi isso, da minha avó, do meu pai, tios, enfim. E pra mim é muito relevante, ainda mais agora, né? Que a gente tem aí o Lulão de volta, que é uma força nesse sentido, né? Dos movimentos sindicais e tal. Então, pra mim, ela era uma música que tinha que estar também pra falar disso, assim, da situação do trabalhador brasileiro, do operariado, que é grande parte, né? Da população brasileira. Perfeito. A gente já passou aqui por questões políticas, sobre reflexões, sobre a extrema direita brasileira, e a gente enxerga em nós, que é a nona faixa do disco, e eu acho que ela abre passagem pro lado mais contemplativo e intimista do álbum, né? Queria que você contasse um pouco sobre como foi o processo de composição dessa música, que é muito bonita, muito delicada, e reflete um outro lado desse disco também. Sim. Sarah também ama que ele não só fica puta com a destruição do Brasil. Tipo aqueles memes, aqueles memes. Hoje eu não vou sofrer pelo Brasil, hoje eu vou sofrer pelas minhas questões, da humildade simples. Exato. Então, nós, acho que tinha um pouquinho disso, assim, quase que, não sei se eu poderia chamar de uma moça romântica, mas que tem um pouco desse lugar, né, de talvez evocar essa coisa dessas relações, dessas complicações de, tipo, não consigo estar só, não consigo estar junto, como que funciona isso, né? Todas as relações são complicadas, e eu achei que estava também nesse contexto, né, para além do romântico, de tudo, como conviver com a família, com as questões que eu trouxe antes, mas que em nós, eu acho que fala disso, de estar emaranhada, ao mesmo tempo, se sentir solitário, que evoca lá atrás, né, solidão, em ômega 3, que eu já estava uma eterna solitária, uma eterna sofrida, coitada, e nós, eu acho que ela traz um pouquinho daquilo que tinha em ômega 3, sabe, dessa melancolia, assim, que eu acho que, tipo assim, vai sempre estar comigo, assim, desse tipo de reflexão e de uma delicadeza na construção dos acordes, né, que também tem uma coisa de mantra, mas são mais delicados, e aí foi uma música que eu falei com a Desirê também, que queria muito isso, das cordas, né, que veio a Copa e da Mulamba, que também participou fazendo violoncelo, então eu queria que desse uma aliviada, mas que ainda tocasse, né, assim, que ela é uma música que eu acho que tem uma leveza. se parece muito com as coisas do próprio Tarda, no sentido de ela é mais enevoada, mais contemplativa ali, né? Com certeza, super, super, e eu fiz ela numa época que eu estava, a Tarda estava já, a gente já tinha começado, então tinha influência, né, da minha convivência com as meninas e tal, então, ela super veio, assim, estavam todos sofrendo e dramáticos na época, a gente estava tipo adolescente, sabe, banda assim, ai, sonho de todo mundo, a banda adolescente e todo mundo da rolê junto e não sei o quê e tal, só que aí depois briga e depois também volta e depois não sei o quê, então acho que ela traz um pouco disso, assim. E na sequência, a gente tem, hoje não, que eu acho que segue também por esse universo que a gente falou aqui dessa melancolia, dessa certa languidez, assim, que tem uma coisa que vai num ritmo específico, né, queria que você falasse um pouco mais sobre ela também. Ela é uma que quase não entrou no álbum, assim, o Pedro, que está também trabalhando, fez produção executiva, projeções, direção artística no show, ele falou, nossa, essa música é triste demais, tipo assim, não dá, não, eu falei, Pedro, mas ela tem que entrar porque ela era uma música que veio antes e eu falei, poxa, é uma música que, sei lá, não tem nem contexto pra cantar, só que aí a gente entrou num momento que, tipo, a gente voltou a falar de fome, sabe, de, tipo, existência básica e ela foi uma música que eu fiz nesse momento, assim, de, tipo, de estar refletindo, de estar numa fase muito sorrida, pobre, miserável e eu estar lá, velho, que coisa horrível, né, a gente pra, tipo, como que pode um país tão rico e as pessoas não terem comida e a gente tá, e eu, tipo, estou dando arte lá, será que eu compro o kit de lápis ou será que eu almoço hoje? Hum, vamos ver, sabe, assim, essas fases, assim, que eu acho que, né, muita gente passa, infelizmente, é a realidade, né, a vida inteira de muita gente, né, graças às deusas, a mim e várias coisas, confluências, eu não passo por isso mais, eu não tô, tipo, numa situação de, tipo, poxa, esse mês eu vou comer só miojo, é o que tem, os miojos que estão aqui, e aí eu falei, meu Deus, tipo, eu vou trazer essa música porque eu acho que, tipo, ela é, ela, tipo, ela me dá essa angústia, né, da, de, tipo, não ter nem o pão que o diabo amassou, mas eu acho que ela tem a ver com o que a gente tá vivendo, né, falar dessa, tipo, não tem como fechar os olhos pra fome, sabe, você anda na rua e tem criança lá pedindo comida, sabe, você vai numa farmácia e tem, assim, né, a vida que a gente, pelo menos, não posso falar pelo Brasil inteiro, mas todo mundo que vive em grandes cidades, na cestão de São Paulo, eu tô aqui em BH, muitas vezes em São Paulo, tipo, assim, é um negócio que me desconcerta totalmente, assim, tipo, a gente tá num dos lugares mais ricos do país e com uma desigualdade enorme, né, então, hoje não, acho que tem uma, um link também com agora, sabe, ninguém se vira na mão de ninguém, hoje não tem ninguém pra te ajudar, a pessoa te nega um prato de comida, a pessoa te nega, às vezes, um copo d'água, né, a gente vê relatos, tem uma página que eu sigo, que é a SP Invisível e várias outras páginas, que eu leio, assim, os depoimentos das pessoas que estão em situação de rua e eu fico, eu não consigo acreditar, sabe, assim, que existem pessoas tão terríveis que fazem esse tipo de coisa, da pessoa estar lá na rua e não dá comida, joga a comida fora, cospe, queima, coberta, abaixa nas pessoas, então, assim, é um nível de, de maldade, assim, que eu fico, gente, tipo, sabe, assim, me dói muito, e aí eu falei, poxa, essa música, eu acho que ela tem uma coisa nesse lugar, de falar de, de tipo, assim, dessa dor, assim, claro que não tão pesada como eu tô falando, né, porque eu acho que ela tem uma coisa ainda de levar pra uma reflexão de tipo, existencial, né, assim, como um todo, não só como matéria, mas, é, ela é uma música que quando eu fiz eu tava, assim, tipo, todas as músicas eu falo isso, né, gente, essa música eu fiz eu tava, não sei o que, aí vem a outra, dessa música eu fiz aí a gente chega em vazio, que é mais uma dessas músicas que botam a gente ali pra baixo, o Bernardo Bauer, ele lançou O Pássaro Cão em 2019, que é um disco lindíssimo, você canta na faixa Coragem, e aí você traz ele pra participar dessa música que emana Minas Gerais em toda a sua construção, conta como que foi fazer essa faixa. É, nossa, essa faixa, ela pra mim, vinha muito como uma coisa de procissão, sabe, eu me imaginava, assim, no Ouro Preto, numa diamantina, naquelas ruas cheias de pedras, com aquele sino de igreja batendo, aquela sensação de você estar num lugar velho, assim, cheio de, né, uma história pesada e sofrida, e um monte de casarão ali com, com, que tinha senzala, enfim, o interior de Minas Gerais exala muito, né, essa herança colonial que a gente tem no Brasil todo, mas que Minas Gerais é muito forte por conta, né, da exploração, da escravidão e tal, então essa música traz um pouco dessa energia, né, que eu cresci com isso, minha família toda daqui, eu vivo isso, essa coisa da tradicional família mineira, essa coisa do mineiro que esconde a comida debaixo da mesa, que não pode falar nada, que não pode ofender, que tá ali tramando, né, essa falsidade, né, eu tô falando de um geral, né, não que todo mineiro, Deus o livre, eu não sou assim não, viu gente, mas assim, uma crítica a essa construção, né, que existe, que permeia a gente de alguma maneira na nossa criação, né, de uma fé cega, enlouquecida, de uma herança católica, assim, fervorosa, né, e de também essa devastação terrível de tudo que gera a renda daqui, né, que é muito mantida pela mineração e tal, e essa destruição daqui que é terrível, né, assim, que a gente tá cercado de barragem pra todo lado e vem chuva, essa semana mesmo, eu tava aí, gente, tá chovendo, não sei quanto, no mesmo, tipo, num dia valeu um mês, sabe, se a coisa daquela outra choveu, a quantidade, e barranco caiu, e aí as barragens estão no limite, eu vou, como assim no limite, gente? E aí se arrebentar, vai matar não sei quantos, vai passar por, então assim, a gente fica, tipo, isso é um pesadelo constante, né, assim, você tá sempre com medo de que do nada uma cidade desapareça, né, como aconteceu, assim, e acaba a história de um monte de gente, e você vai e descobre que isso na planilha da empresa é mais barato do que fazer alguma coisa, sabe, o mercado gosta, o mercado até se recupera melhor, tipo assim, né, gera até mais dinheiro, e aí você liga a televisão e tem um jornal que tá lá dando essa notícia, você liga lá no Jornal Nacional, ah, aconteceu não sei o que, não é crime, é tragédia, é tragédia, porque não foi planejado de jeito nenhum, ninguém sabia, aí você descobre que mentira, que sabia sim, que aí o ambientalista foi lá e morreu, que aí ninguém dá notícia, e aí você termina de ver aquilo, tipo, nossa, que horrível, alguém tem que pagar por isso, vem o comercial e é o comercial da empresa, falando como a empresa é importante pra Minas Gerais, se não fosse Minas Gerais você tava perdido, você tava na miséria, que essa empresa, né, a Vale, a não sei o que, enfim, todas essas empresas aí horrorosas, que tiram tudo daqui pra levar pra Europa, né, eles, tipo assim, pegam a grana e a gente que se foda pra cá, porque eles não tão nem vendo isso, os acionistas, ninguém sabe quem que é, dilui, né, e fica por isso, e aí eu fico, aí saem essas músicas, né gente, aí saem essas músicas, tipo assim, não tem como. Inevitável. E aí a gente chega ao final do disco, né, eu acho que tem esse encerramento que também vai pra esse lado mais de melancolia e de alguma, essa coisa mântrica que você falou, mas tem essa tristeza de fundo, né, tem participação da Luísa Rosa, eu acho que é um encerramento muito bonito, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É quase aquele meme, assim, mamacita na cara, não, a Sarah não perdoa, o tempo inteiro o seu pimento, até o final do disco. Ai, gente, diz que tá tudo no meu mapa astral, voltando aqui, agora eu sou a louca dos signos, meus amigos me jogaram nessa cilada, tipo assim, diz que tá lá que meu escorpião, meu Plutão escorpião na Oi, porque eu vim pra poder cutucar tudo que é tabu, pra falar de morte, sexualidade, tipo assim, pra botar o dedo na ferida, então eu tô cumprindo a minha missão. Mas vazio, não, desculpa, volta, que é a última faixa, eu sinto que ela, pra mim, ela traz um certo alívio, sabe? Eu sinto que ela, não sei, assim, ela tem, sabe uma influência, não sei se vocês gostam, é a Gruper, eu acho que fala assim, né, Gruper? Eu amo, é uma das minhas artistas favoritas, sou apaixonado por ela. Ah, eu falei porque eu imaginei que você ia gostar. Eu gosto muito dela. Porque, ela não sei, ela, eu quis trazer um pouco daquela ambiência dela, sabe? Vai crescendo assim, parece que você começa a transcender ouvindo, né? É, é uma coisa assim, meio etérea, né, parece que ela tá solta num lugar, você não sabe direito onde é que ela tá, aquele piano meio podre, meio feio, meio bonito, tipo assim, é um mix, né, eu fico meio, tipo, nossa, me toca em lugares que eu não sei dizer. E eu queria trazer um pouco isso pra essa música, assim, de ter, né, todas essas questões, essa profundidade, mas de ter também essa coisa etérea que vai diluindo, por isso que eu acho que eu quis colocar ela no final, sabe? Você passou já por toda essa turbulência e vai, tipo, diluindo, vai virando esse craquelê, sabe um tornado, aquele trabalho do Francis Ares, que ele entra dentro do tornado e o tornado cosca ele pra fora? Tem uma performance, se vocês não tiverem visto, eu mando o processo, que ele pula dentro de um tornadinho, ele já fica meio zureta, né, gente, é um tornado. Só que é lindo de ver ele pulando, saindo dentro do tornadinho. E aí eu fiquei com essa sensação, o vazio é, tipo assim, você tá saindo do tornado, ele tá te cuspindo pra fora do tornado, que é o álbum. e nada melhor do que a Luiza Rosa comigo, assim, porque ela tem uma voz muito próxima da minha, tem uma doçura, né, então é como se fosse, assim, a gente tá aliviando essa saída, assim, saída francesa, ou feita out mesmo, pra você ver o que você, né, o que você tira de conclusão dessa viagem, desse filme, né, que acaba que o álbum, quando a gente escuta inteira, é como a experiência de um filme, né, pelo menos pra mim, assim. Perfeito. Sarah, pra fechar aqui, uma pergunta que a gente sempre faz, se você pudesse escolher uma única composição que representa esse disco inteiro, pode ser a sua favorita, que você mais gosta agora, nesse momento, qual você escolheria? Eu acho que nesse momento eu tô muito na vazio, sabe, querendo ser cuspida pra fora do tornado, querendo um pouquinho desse alívio, dessa leveza, assim, dessa melancolia, um pouco, que mais me abraça do que me bate, sabe, eu já apanhei demais nas faixas anteriores, e eu tô querendo um pouco, assim, tipo, nossa, deitar na cama, colocar a mãozinha assim no peito, respirar, e deixar isso, o mundo girar, sabe, eu girar com o mundo, tipo aquelas frases meio entre aças motivacionais, não existe sofrimento infinito, nem alegria infinita, sabe, tipo, tudo vai passar, tudo vai, né, vai rodar, e nasce, morre, e sei lá, vi, assim. Só uma coisa, você falou, você tá falando de volta, né, eu tô falando de volta, eu confundo quase de volta, eu tô falando de volta. Você tá eternamente presa nesse livro aí. Eu tô eternamente presa, é tipo assim. Perfeito. Sarah, suas redes sociais, onde as pessoas te acompanham, onde as pessoas te escutam, tem show vindo aí pra divulgar esse disco, como que vai ser daqui pra frente? Então, as redes sociais, tudo, Sarah não tem nome, eu acho que, tá, né, assim, não façam outra, eu acho que não tem outra. Não tem nome, por favor. E Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, às vezes, eu tô me sentindo velha já pra TikTok, mas vou lutar lá também, porque, né, a gente que é artista, a gente fica, tipo, correndo atrás, tipo, onde vai ser possível chegar e as pessoas ouvirem, a gente ter uma troca, né, assim, mas, é, sobre shows, ainda não tem um próximo show marcado, mas estamos correndo atrás desse lançamento pra fazer esse show em São Paulo, Rio, outros lugares, é onde chamar, onde chamar e pagar a nossa unida. Perfeito. E aí, ainda agora, semana, dia 20, vai sair o registro de lançamento do primeiro show, do lançamento em BH, e os diários de gravação, então, pra quem gosta também de ver como é que foi o processo de produção, de mix, de master, encontros, desencontros, tudo mais, né, desse processo longo aí, vale a pena assistir, vou subir tudo, vai estar tudo online, e acho que é isso, né, as coisas que você perguntou. Sarah, muito obrigado, pra mim é uma honra enorme conversar com você, é uma artista que eu gosto bastante já há muito tempo, feliz demais de ter você aqui com a gente, muito obrigado. Ai, obrigado, gente, eu que fico feliz, aqueles, desculpa qualquer coisa, porque eu tenho, eu fico, eu fico meio, vou empolgando, e aí já viu, né, foi ótimo, vai saindo, e obrigado por esse espaço, eu acho muito massa vocês estarem fazendo esse trabalho, porque como você sabe, em sessão da área, a música independente brasileira, assim, é a ferro e fogo, né, pra gente fazer esse trabalho, quem vê pronto não imagina, quem vê corre não vê close, tipo assim, é difícil, não é glamuroso, né, a gente até queria, mas não é. então, então, assim, vocês que estão nesse trabalho, né, infame, de PRL, de a gente mandando coisa louca, né, tipo, imagino que vocês devem receber muita coisa tosca, eu espero que eu não seja essa pessoa, eu tenho que ter o maior cuidado, o maior carinho, ai, se todos fossem assim, seria ótimo, perfeito, vocês são, vocês sempre são muito atenciosos, eu sempre fico feliz quando sai, eu falo, nossa, escutaram, gente, que bacana, né, os meninos estão lá, porque, tipo assim, é, é o que move a gente, né, porque quando você faz, não é pra ninguém, aí você fica, gente, eu sozinha aqui, com o meu sofrimento, é isso, e quando a gente vê que não, sabe, que tem outras pessoas que conectam de alguma maneira, tipo, nossa, é isso aí, né, tamo junto, e é um processo de acerto e erro, né, criação é isso, tipo assim, você vai por um caminho, depois você vai por outro, depois você volta, e ter figuras como vocês, assim, que dão esses espaços, que acreditam sério, assim, eu não tô falando de, pra agradar não, eu tô falando porque eu acho real, assim, tipo, é muito, muito importante. É um ecossistema aí. É, é um ecossistema, não adianta, né, se ter só o artista, ou só o público, ou só o jornalista, é todo mundo junto, né, assim, então eu quero agradecer de coração, porque, assim, tá sendo realizar um sonho, botar esse trabalho, né, eu pensei, gente, será que eu vou sobreviver depois disso tudo, pra dar conta e não ter enlouquecido, assim, enlouqueci um pouco, vocês podem nem perceber, mas eu ainda dou conta de, né, de existir, de produzir alguma coisa, de fazer minha arte, que era o meu maior medo, assim, porque, né, o que tentaram e tentam fazer é sugar tudo que há de sensível, de belo e de vivo na gente, né, tipo assim, de fazer a gente desacreditar, da gente achar que a gente não, a nossa existência não é importante, né, quem é LGBT, quem é negro, quem é periférico, enfim, pessoas da minoria pior ainda, né, que ficam ali na, sempre no limiar, e aí, tipo, tá aqui resistindo e conversando com vocês, pra mim, é assim, é muito gratificante, então, por isso que eu tô sendo veemente nesse agradecimento, pras pessoas saberem que cada play, cada compartilhamento é importante pra manter o podcast vivo, pra manter os meninos aqui toda semana, ou mesmo em mês, o que for, né, o prazo que vocês fizerem, ter uma pessoa aqui conversando, então, dê essa força, gente, é importante, mas é isso, gente, desculpa a falação. Imagina, foi excelente, muito obrigado, Sara, ouça, Sara, não tem nome, vou deixar o link na descrição desse programa, o Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast, e vamos falar sobre música, apoia a gente em padrim.com.br, barra podcast VFSM, por apenas 5 reais por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com antecedência, eu sou o arroba Kleber Fack, no Twitter e no Instagram, e você acompanha o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou o Underline Renaguerra, no Instagram e no Twitter. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo, e segue a gente aí na sua plataforma de streaming favorito. Até a próxima. Têêê. Têêê. Esse podcast foi editado por Nick Silva.